O que Jesus tem feito na vida dela? Através da prática desses ensinos que o Pastor Dave está trazendo aqui semanalmente para vocês. É maravilhoso nós ouvirmos testemunhos. Quem sabe você se anima, começa a praticar e depois você vai testemunhar Jesus também. Que é esse o objetivo. E o ensino de hoje, o Pastor Dave vai falar sobre os lírios do campo, explicar sobre esta passagem do Evangelho, quando Jesus fala sobre os lírios do campo. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, Jesus estava ensinando os judeus a orar. Que quando eles fossem falar com Deus, era para que eles dissessem, Pai Nosso! Porque ele queria enfatizar que a oração e o relacionamento com Deus era como família e não como religião. E para nós sermos abençoados, nós temos que nos relacionarmos com Deus como família, como filhos e não como religião. E daí ele vai adiante explicando muito sobre este assunto. Então, preste atenção e aprenda bastante hoje com o Pastor Dave. Vamos lá! Os primeiros ensinos que Jesus fez, Mateus capítulo 6, quando ele falou dos lírios do campo, pela primeira vez ele ensinou os judeus como pai. Eles não entendiam isso. Ele disse, deixa eu te ensinar como orar. Quando vocês orarem, digam, nosso pai, esse era um conceito novo para os judeus. Nosso pai? Sim, que está no céu. ele começou a lidar com ele como uma família. Não uma religião. Você é família. E aí ele começou a ensinar. Ele usava coisas em contraste. usava uma coisa que eles entendiam para que eles entendessem algo que eles não entendiam. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Mas não conhecia ele. Ele entendia a estrutura de átomos da cruz onde ele foi crucificado. Ele deveria, porque ele criou ela. Mas quando ele ensinou como família, ele foi até o mais básico para fazer com que eles estivessem em fé. E que amor. Ele disse, olha, Considere as aves. Os lírios no campo. Quando ele exortou sobre os lírios. Foi isso que ele disse. Os lírios são vestidos com tanta beleza. Que excede toda a glória de Salomão. Ele disse, em toda a glória dele. Ele não foi vestido em beleza. Como um único lírio no campo. Que decora o campo um dia. E no dia seguinte está num forno. No pão de uma mulher. Então pense. Eles entendiam Salomão. Entendiam a glória dele. Quando eu queria descobrir sobre a glória de Salomão. Eu peguei o testemunho da rainha de Sabá. Ela veio para o país de Salomão para ouvir a sabedoria dele. E ela falou de todo o coração com ele. E não teve uma pergunta que ele não pôde responder. Nenhuma. E ela ficou maravilhada. A Bíblia diz que ela não tinha mais fôlego. O que significa isso? Quando ela abriu o coração para ele. Quando ela viu quantos servos dele estavam felizes. Os que ficavam na presença dele. Por horas. Eles estavam felizes. Porque podiam ouvir a sabedoria que saía da boca dele. Quando ela viu a majestade com a qual ele entrou no templo dele. Para adorar o Deus dele. Finalmente ela não tinha mais fôlego. Ela disse a metade. Não foi me falada. Ouça. Se ele veste um lírio. Que vai perecer. Que é tão temporário. Com tanta glória. Que excede a glória de Salomão. Por que ele não supriria sua necessidade? Você não vale muito mais do que um lírio. Por que ele não faria isso? Por que ele não faria isso? Você não entende? Ele te ama. Ele morreu por você porque você tem problemas. Não apesar deles. Não deixe ele te parar. Por isso que ele te deu uma língua de oração que é independente do seu entendimento. Você acha que ele não sabe o que é bom para você? Mais tarde na sua vida. Uma das maiores horas. São aquelas horas em que você está vivendo. No futuro. Não pare. Não pare. Se isso não tem a ver com preparação, eu não sei o que tem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Interpretação. Os que machucam as ovelhas, comercializam, que fazem mal para elas, estão em problemas comigo, diz o Senhor. Eu não falei com os pequeninos que vêm até mim, porque melhor é aquele que tem uma mó ao redor do seu pescoço e se afoga. Do que aquele que ofende os pequeninos e se afastam de mim. Você não sabe do que eu estou atrás? Porque sou eu que faço o meu prazer em você. E eu opero em qualquer um. Que me dá o que eu preciso para poder operar. Quanto mais eu posso fazer, diz o Senhor? Eu não te dei um caminho, independente do que você sabe, independente do que você é. Onde você pode orar as coisas que pertencem aos mistérios sobre a sua vida. É aí que eu quero guiar você, diz o Senhor, a um lugar de amor. Onde você vai levar as ovelhas e nutri-las para a maturidade. E o avivamento, sinais e maravilhas, como o Brasil nunca viu. Portanto, levante-se, fique de pé, seja forte, supere as adversidades. Porque eu sou mais poderoso do que tudo isso. E eu já estabeleci o seu caminho, diz o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Deixa eu te dizer quem é o maior no reino. quem é que merece mais respeito de todo o céu são aqueles que não recebem glória aqueles heróis que trabalham atrás nos bastidores que nunca reclamam que carregam os fardos aqueles que vêm para frente e falam da minha palavra são esses heróis que não são reconhecidos ouça o que o Espírito diz vocês que entregou sua vida em oração ninguém sabe no entanto você ora por um avivamento eu vou pegar aqueles dons vou trazê-los e eles vão ministrar o avivamento mas não pense que o seu galardão não vai ser maior do que o deles porque tudo o que eles fizeram foi entregar o pão mas você vai receber o pão espere pelo dia do galardão diz o Senhor porque o que você está fazendo é o maior chamado que existe é mudar as coisas nos bastidores então as coisas que apareçam sejam feitas a partir do que não aparece você já ouviu um pregador dizer eu não sei porque Deus está me usando talvez seja porque eu sou muito bom cala a boca tudo o que você está entregando alguém alguém orou por isso então pare de receber glória se você não está orando então agradeça a Deus porque você está sendo usado saia do seu desça do cavalo da glória isso foi uma boa interpretação gostei uma vez um homem ganhou o prêmio de maior humildade em todo o mundo ele ganhou esse prêmio por ser o homem mais humilde vivo e aí quando ele aceitou o prêmio eles tiraram o prêmio dele I might get to teach a little more Talvez eu consiga ensinar mais nesses cultos. Eu tenho querido fazer isso faz tempo. Mas agora, nessa interpretação, o que ele estava falando, é sobre cura. Então, se você tem dor, eu não gosto da ideia de você passar por uma conferência com dor. Então, se você tem dor, em qualquer lugar no seu corpo, fique de pé onde você está. Então, ficou bem claro o ensino sobre os lírios do campo, o que Jesus quis dizer? Que, na verdade, Jesus estava enfatizando o que nós somos para Deus. Porque quando ele disse que os lírios do campo estão lá para enfeitar o campo, é uma beleza extraordinária, mas dura um dia só. E olha, ele ainda diz que nem Salomão, em toda a sua glória, esteve numa beleza como os lírios do campo. O que ele quis dizer, afinal, com isso? Simplesmente que você vale mais do que tudo para Deus. Por isso, não perca as suas bênçãos. Você não pode jogar para Deus, assim, a falta de bênçãos, pela soberania dele. Ah, Deus que sabe, se Deus quiser, Deus não quis. Não é isso. Deus quer. Ele sabe, sim, mas tem coisas que dependem de você. Depende de você ir buscar. Por isso, você tem que conhecer mais a palavra de Deus. Você tem que conhecer mais esse amor de Deus. Ele quer te abençoar. E se você souber isso, que ele não está te condenando, que ele quer você, você vai até ele, você vai ficar livre do que atormenta, do que prende você, e você vai ser uma pessoa abençoada. Que é isso que Jesus quer. Então, agora, o pastor dele vai fazer uma oração para você que está em casa com dor, qualquer dor. Ele vai fazer uma oração e você vai ficar curado. Então, creia e receba a sua cura agora. Vamos lá. Fiquem atrás de mim. Comece a adorar a Deus e agradecê-lo. Estou começando a ter um pouco de ideia do quanto ele te ama. A cada ano. Eu acho que eu aprendo. Mas parece que eu não chego no fundo desse poço. Como que você explora completamente alguém que é amor? Quantos creem que Deus vai tirar tanta dor desse lugar? Que o diabo vai ficar doente com isso. Que o diabo vai ficar doente com isso. Eu não consigo nem olhar para as pessoas mais. Sem ver o valor. Se você quer construir sua casa na rocha, ela nunca vai cair. Você precisa pegar a última mensagem que nós fizemos na igreja de Ana Maria. Mas agora... Levanta suas mãos. Pai... Eu sei que você os ama. E eles te amam. Nós estamos nos aproximando de você. Nos baseando em nada mais. Que quando eles ainda estavam em pecado. Você morreu por eles. Você pagou o preço. Ele carregou as minhas doenças. As minhas dores. Você pagou esse preço. Quando? Naquele dia. Quando você nos amou. Então agora, Pai. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te dou todo o louvor. Toda a honra. E toda a glória. Aleluia, Jesus. Eu falo com toda a dor que causa doença. Todo machucado. Eu confesso um milagre. Seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu te adoro. Te glorifico. Te louvo. Te magnifico. Te dou todo o louvor. Respire fundo. Levante suas mãos bem alto por um momento. E agradeça a Ele por fazer isso. Meu Deus. Aleluia. Uh. Bem. Então nós chegamos ao final desse programa maravilhoso que foi. Não é mesmo? Eu tenho certeza que você gostou do testemunho da Marissy. e que Jesus abençoou você. E agora eu quero aproveitar esse finalzinho para mandar um abraço lá para as nossas irmãs, amigas de Belo Horizonte, a Elisete, a Michele, a Daniele, que estão sempre conosco, são assíduas nesse programa. Que Deus abençoe vocês e eu agradeço a audiência. E agora eu gostaria muito que você entrasse em contato conosco e nós queremos saber de você, se você está aproveitando, para que também o seu testemunho possa vir ao ar num destes dias. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br E até o próximo programa e Jesus abençoe você.